Olá meninos e meninas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha nova boneca de Miraculous, as aventuras de Ladybug. Essa daqui é a minha boneca da Ladybug. Olha só que legal galera, vocês devem estar estranhando porque o vídeo está tão longe. É porque a boneca é muito grande galera, é sério, a caixa dela é muito grande. Está dando um pouco de reflexo aqui nessa parte da caixa, mas assim que eu tirar ela da caixa, vocês vão conseguir ver melhor. Eu vou começar mostrando pra vocês o desenho da caixa. Aqui está escrito Miraculous, aqui a caixa é super decorada com bolinhas pretas e o fundo é vermelho. Super bonito. Aqui está uma imagem da Ladybug, muito legal. Aqui na parte de trás tem mais uma ilustração da Ladybug, super linda. Aqui está escrito Miraculous novamente e aqui embaixo está o símbolo do Gloob, que é o canal que passa o desenho As Aventuras de Ladybug. Eu adoro galera, eu gosto muito. Aqui mais uma vez está escrito Miraculous, aqui está escrito Ladybug e aqui está a Tiki. Olha só que bonitinha galera. Muito linda, não é galera? Aqui está escrito que junto com a boneca também vem um ioiô para você brincar com a Ladybug. Super legal. Agora eu vou tirar ela da caixa e mostrar para vocês todos os detalhes. Galera, ela é muito grande mesmo, vocês já já vão ver. Deixa eu tirar ela da caixa aqui. Pronto. Olha só como ela é linda galera. Tomara que vocês consigam ver ela em todos os detalhes. Como eu já falei, ela é muito grande. O cabelo dela vem em duas cores, ele é preto com algumas mechas azuis, ele vem amarrado em Maria Chiquinha, desse jeito, e tem esses dois lacinhos vermelhos. Né? Esses dois tecidos vermelhos aqui. Ela vem utilizando a máscara, que é pintada no rosto, né? Você não consegue tirar. E aí ela vem com a franja assim cobrida o olho, desse jeito. Aqui na parte de trás é assim. E ela também vem usando brincos galera, olha só que legal. Brincos vermelhos. Super bonito. Daí ela vem com esse uniforme aqui. Bem bonito. Vermelho com bolinhas pretas. O uniforme cobre todo o corpo, até os pés. Como vocês podem ver. E as mãozinhas dela são pintadas. Parece que ela está usando luvas, mas na verdade as mãozinhas são pintadas. Aqui nessa mão ela vem segurando o yo-yo. Vou deixar ela sentada aqui e vou mostrar em mais detalhes o yo-yo pra vocês. Deixa eu tirar aqui da mão dela. Pronto. E esse aqui é o yo-yo que vem junto com a boneca da Ladybug. Olha só que legal galera. Muito legal né galera. Eu gostei muito da minha boneca da Ladybug. Ela é super bonita. E agora eu quero saber de vocês galera. Quem aqui assiste o desenho da Ladybug? Escreva aqui embaixo nos comentários quem assiste, quem gosta e qual o personagem preferido. Vamos ver se nós temos os gostos parecidos. No próximo vídeo vou contar qual é o meu personagem preferido do desenho Miraculous. As aventuras de Ladybug. Se vocês quiserem mais vídeos sobre o desenho Miraculous as aventuras de Ladybug, escreva aqui embaixo nos comentários e também clique em bastante em curtir, que eu vou fazer mais vídeos sobre o desenho da Marinette. Ops! Sobre o desenho da Ladybug. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir. E se você for novo aqui no meu canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum novo vídeo. Eu vou ficar aqui brincando agora com a minha Ladybug. Tchau galera, nos vemos em um próximo vídeo.